Olá, querido amigo, querida amiga, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, sejam todos bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas. Que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês. Meu nome é Rose, eu sou voluntária do Gerando Vidas, algumas pessoas já me conhecem, outras não, mas eu vou me apresentar aqui então para vocês, né, e já vou dizendo que eu desejo que você consiga tão logo a sua oportunidade de trabalho, tá bom? Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre todas as informações disponíveis, sobre novas oportunidades de vagas, né, que acontecem para a gente, que chega aqui para a gente a cada momento, né, de segunda a segunda a gente coloca as informações aqui, você se inscreve aí, faz o seu cadastro e a gente se encaminha você de cá, tá bom? Tem um voluntário responsável para isso, ele identifica se você estiver dentro do perfil, dentro da quantidade de vagas oferecida e já manda o encaminhamento direitinho aí para o seu e-mail, então fique ligado, né? Já deu de início aqui, vou pedindo que você deixe o seu like aí, tá? Para que você fique ligadinho aqui em todas as informações, tá? Então, gente, peço que você preste muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Essas oportunidades são para todos os candidatos que estão buscando uma entrevista para o trabalho, isso mesmo, todos os candidatos, tá? Você que já conhece o Gerando Vidas de muito tempo, de muito, né, dessa longa data, mas que você tem um amigo ainda que não nos conhece, mas que assim também está como você, precisando de uma oportunidade de trabalho, pega aí esse videozinho, deixa ele terminar, né, acabar e passe para esse seu amigo, né, quem é que não precisa, que não conheça uma pessoa que esteja precisando de uma oportunidade de trabalho nesse Rio de Janeiro, né? Quem não conhece um amigo ou um colega ou um parente que esteja passando por uma situação de desemprego. Então, você escuta aqui esse videozinho até o final, veja todas as informações e passe aí para um amigo, tá bom? Que esteja precisando. Então, vamos passar aqui para outra situação. Lembramos que os candidatos, os encaminhamentos, lembramos que são encaminhados os candidatos que estão no perfil, que é o conjunto de requisitos estabelecido pela equipe de recursos humanos da empresa contratante, dentro da quantidade de vagas oferecida, tá bom, gente? Então, esse perfil, gente, a gente explica aqui direitinho, esse perfil quem passa para a gente é a empresa, tá bom? A empresa que diz aqui para o Gerando Vidas, através do e-mail ou do próprio zap, o que ela espera desse candidato, tá bom? Ela passa para a gente e você precisa estar dentro desse perfil, tá? Quando você fizer lá seu cadastro, você vai ter que responder muitas perguntinhas lá, mas esse é o perfil que a gente traça para enviar para a empresa, tá bom? Para que assim já vai adiantando bastante o seu percurso aí de ser encaminhado, né? De conseguir essa oportunidade de trabalho, tá bom? E dentro da quantidade de vagas oferecida também, tá bem? Também, tá? Se a empresa passa para a gente 5 oportunidades, a gente manda 5 candidatos. Se a empresa passa para a gente 10 oportunidades, a gente manda 10. Se mandar 100, a gente manda 100. E assim vai, tá bom? E falando aqui, né? Mais uma vez, lembrando da questão do like, né? Do like, se inscreva no nosso canal também, ative o sininho aí para que você fique ligadinho a todos os nossos vídeos, tá bom? Seja das nossas orações, as pessoas colocam lá para a gente muitos pedidos de orações e a gente está nesse momento aqui rezando, orando junto pela Loara, né? Loara Rayane, que nesse momento, há 3 anos e 8 meses, está lutando aí pela Batalha da Vida, né? Com essa função renal aí bem comprometida. Então, já peço para que você também aí ore por essa criança também, para que o Papai do Céu possa recobrar essa vida, né? Retornar essa criança à vida e ao seio da família e sair desse CTI, né? Eu estou falando aqui fazer esse apelo, gente, porque muitas pessoas do Gerando Vida estão em oração por essa criança, né? Ela está no Hospital Albert, lá em Realengo e nós estamos fazendo essa corrente de oração aqui por ela e a mãe está em contato aqui com a gente, nos informando especificamente comigo e pedindo para que seja falado aqui no nosso canal, para que a gente possa pedir orações para vocês também, para essa criancinha com essa função renal aí bem comprometida, ela possa retornar à vida, né? Papai do Céu, tenha misericórdia, tá bom, gente? Então, gente, vamos passar aqui para uma parte também importante desse vídeo aqui, tá bom? Eu vou falar da oportunidade agora de trabalho desse vídeo. Motorista de caminhão, cinco vagas, local de trabalho, oportunidade para o trabalho em uma grande distribuidora de bebidas na cidade de Nova Iguaçu. Isso mesmo, Nova Iguaçu, gente. É uma grande distribuidora aí, a gente nunca fala o nome da empresa, esse é o nosso compromisso com a empresa, para que a gente não tenha problema nenhum. Quando você receber o encaminhamento, você vai saber o nome da empresa sim, mas isso aí é o candidato que foi selecionado, aí sim ele vai ficar sabendo. Antes não, tá bom, tá? Até para que você saiba, de repente você já trabalhou nessa empresa e não é o momento de voltar agora, né? Então, vai todas as informações direitinho no seu encaminhamento, se você for selecionado, tá bom? Então, vou repetir a oportunidade desse vídeo. Vaga para motorista de caminhão, cinco vagas, local de trabalho, oportunidade para trabalho em grande distribuidora de bebidas na cidade de Nova Iguaçu. Requisito, ensino fundamental completo, há necessidade de experiência anterior, tá bom, gente? Também, né? Eu acho que é importante sim, né? A pessoa precisa saber dirigir caminhão, né? Não como vai ser. Então, gente, precisa de experiência anterior nessa função de motorista de caminhão, tá? E é bem difícil da gente conseguir completar essa vaga que está de motorista de caminhão. Então, compartilha mesmo, tá bom, gente? Quem quer que você conheça, manda esse vídeo aí e peça para fazer a inscrição no nosso canal. Bom, essas são as vagas disponíveis desse vídeo, tá? Se você pretende realizar sua inscrição, você já sabe. Aqui embaixo nesse vídeo, isso, na descrição desse vídeo, há um link onde você irá clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta desse formulário é qual o código dessa ação. O código da ação para essas vagas é 4083, 4083, tá? Muita atenção preencher para que nada saia errado. Todas as informações cheguem a gente aqui direitinho, né? Vê se tem um corretor lá do teu celular sem querer, preenche. Tem muitas pessoas que já fazem o cadastro pelo próprio celular e às vezes coloca lá o corretor do celular lá, né? Faz errado o teu cadastro e o e-mail não vai direito, a gente não consegue se comunicar com você, tá bom? Então, muita atenção, como eu falei aqui, verifique as informações e envia para a gente, tá? Nossos voluntários de recursos humanos irão verificar se você estiver no perfil solicitado e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Então, se você tiver selecionado, você vai receber por e-mail, até hoje ainda, às 22 horas, o seu encaminhamento, tá bom? Então, gente, essas foram as informações desse vídeo. Eu espero que você consiga, sim. Eu já peço aqui que você não desista de você mesmo, não desista de... não é desistir do Gerando Vidas, é não desistir de você. Vai tentando até conseguir. Ah, eu não consigo fazer, não consigo. É difícil, sim, mas não é impossível, tá bom? Se inscreve enquanto essa oportunidade você quiser e puder. Basta que você esteja dentro do perfil, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.